Este episódio tem o apoio de Guilda dos Jogos. Acesse www.guilda.store E aí pessoal, beleza? Edu Pomper aqui, mais um vídeo no canal 3Duz, né? Vão aparecer um pouco, porque só aparece o Guerra, o pessoal já quer mudar o nome do canal pra Undu aí. Mas estamos aí na correria conseguindo fazer. Hoje pessoal, eu quero fazer mais um vídeo sobre matemática no tabuleiro. A gente fez o primeiro vídeo falando do King Domino, foi bem legal a repercussão. Então, antes ali de começar a falar do jogo de hoje, eu vou mostrar um pouquinho do post que teve ali na Ludopédia, que o pessoal comentou as pontuações maiores que a minha, né? Levando as regras variáveis ou não, dar uma discussão, deu uma repercussão legal ali na Ludopédia. Vou mostrar um pouquinho, é isso. E depois eu vou falar do jogo de hoje. E o jogo de hoje é Quartz, né? Pra quem não conhece o jogo, é um jogo que a gente vai tentar a sorte aí. São os anões que vão os minerar, né? Pra tentar as pedras mais preciosas e tentar ser o anão mais rico no fim. Então, pra quem não conhece, basicamente tem um saquinho com pedrinhas, que é a mina e os cristais. E na sua rodada existem três ações possíveis, e uma delas é, que tu pode fazer, é pegar um cristalzinho desse saco. Então, tem uma questão de probabilidade aí, né? Qual é a chance de eu puxar tal cristal naquele momento da mina. E é isso que a gente vai discutir no vídeo de hoje, um pouquinho de probabilidade. Certo? Valeu, pessoal. Acompanha aí. Vamos lá. Então tá, pessoal. Como eu falei antes, eu quero mostrar aqui o post do outro vídeo que eu fiz sobre matemática no tabuleiro, que foi o episódio 1 aqui sobre Kingdome. E eu vou mostrar alguns comentários que apareceram que eu achei bem legal. O primeiro pessoal elogiou aqui. Achou bem bacana o conteúdo. Então, tô fazendo esse novo vídeo, pretendo fazer agora mais sequido, que eu consigo umas ferramentas novas. E aqui, como eu falei, né? O pessoal comentou e mostrou outras pontuações maiores que as minhas, né? O Jaciel Melnick. Aqui. Primeiro ela fez aqui que ele tem 117 pontos, né? O que ele fez? Ele fez modificar esse castelo aqui. Repara que não ficou no centro, né? O castelo dele, mas ficou 5x5. A ideia mesmo era fazer a pontuação com as pedras, sem pensar nas regras, nas variáveis, né? Que pode botar no centro pra dar mais pontuação e fazer o 5x5. Até o pessoal comenta isso na postagem, que se for pensar nisso, são mais 15 pontos. E ali ele tinha feito 117 e aqui ele já fez 124, ó. Já foi mexendo e foi melhorando. Então, uma pontuação bem melhor que a que eu tinha montado lá. Depois o pessoal ainda comentei algumas coisas aqui. O Douglas B, ele fala da questão da regra, né? O meu seria, se eu botasse aquela outra pontuação, eu teria feito 126, né? E aqui foi 124. Não, mentira. 126 e a maior do foi 124. Então, com a variável a minha ainda seria maior. Então, fica essa questão aí, qual seria a maior, né? Mas, muito legal que teve a discussão. E aqui também, né? Depois o Douglas fala, é realmente... Se fosse considerar ali, teria o 126. Então, a repercussão foi bacana. Bem legal. Então, vamos lá. Vamos pro papo de hoje. Vou passar aqui pra... Pro outro... Outra janela. O papo de hoje, como eu falei, vai ser a probabilidade. Usando o jogo Quartz. Mas, antes de falar na probabilidade, a gente tem que saber algumas coisas básicas aqui, tá? Primeira coisa. Quando a gente fala em probabilidade, a primeira coisa que a gente tem que entender é o que é o experimento aleatório. O que é o experimento aleatório? É qualquer resultado que não depende de o... Depende só do acaso, tá? Por exemplo, jogar um dado, né? Uma coisa... Tu vai jogar um dado. Tu não sabe qual é o número que vai sair, né? Tu tem ali um dado de seis. Tu tem seis possibilidades. Tu vai tirar uma carta de um baralho. Tu não sabe qual é a carta que tu vai tirar, né? Se tu tirar o acaso. Então, isso é o acaso. Então, exemplos, né? Lançar um dado. Ou, por exemplo, retirar a pedrinha da mina de Quartz, né? Que tu vai lá, pega, tira uma pedrinha de dentro do saquinho e tu não sabe qual é a pedra que vai sair de dentro da mina, tá? Outra coisa que a gente precisa saber é o espaço amostral. O que é o espaço amostral? É todos os resultados possíveis que a gente pode ter nesse evento, tá? Por exemplo, quando a gente lança um dado, né? D6, a gente sabe qual é o resultado possível isso aí. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Esse é o nosso conjunto do espaço amostral. E a gente gosta de saber o número de elementos desse espaço amostral. Que nesse caso é o quê? O número de elementos é aqui, ó. N6, né? Então, é N com o nome do conjunto, né? Que eles diriam que tem seis elementos, né? No Quartz vai ser a soma das pedrinhas que tem lá dentro. Que eu acho que no início são 68. Depois na tabela ali eu vou mostrar quantos são, tá? Muito bem, então a gente tem aqui experimento aleatório e espaço amostral. A outra coisa que a gente tem que saber agora também é evento. É qualquer subconjunto do espaço amostral. Ou seja, é o que a gente quer que aconteça. Por exemplo, vou lançar um dado e eu quero que saia o 3. Bom, então o 3 é o meu evento A. E o número de elementos do evento A é 1, né? Outro exemplo, eu posso pensar em números pares. Mas, ao lançar um dado, sair um número par. Quem são os números pares do dado D6? 2, 4 e 6. Então, agora eu tenho três possibilidades. Repara que isso aqui é subconjunto do nosso espaço amostral lá, né? Que era 1, 2, 3, 4, 5, 6. E esse aqui também é um subconjunto lá do 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto. Sabendo esses elementos básicos, a gente pode começar a falar exatamente o que é probabilidade. Probabilidade é o seguinte. É o número de casos favoráveis pelo número de casos possíveis. O que é isso? Por exemplo, a gente vai ter, então, isso aqui. A gente vai ter a probabilidade de ocorrer um evento A. É o número de elementos do evento A dividido pelo número de elementos do espaço amostral. Então, se a gente pegar aquele exemplo ali dos números pares, o que vai ter? A lançar um dado e sair um número par, a gente tem os elementos 2, 4 e 6. Ou seja, a gente tem três possibilidades. O número de elementos do nosso espaço amostral é 6. Então, a gente vai ter o quê? 3 dividido por 6, que é a mesma coisa que 1,5, que é a mesma coisa que 0,5, que é a mesma coisa que 50%. Então, isso é probabilidade. A gente calcula a probabilidade. Isso aqui é o básico da probabilidade. A probabilidade simples aqui. Um caso bem simples. Então, é o número de casos favoráveis pelo número de casos possíveis. Muito bem. Sabemos no básico. A gente vai pegar lá o que a gente quer que aconteça pelas possibilidades possíveis. O que a gente faz? A gente vai falar do Quartz. O que acontece no Quartz? Eu vou mostrar para vocês aqui uma tabela, pessoal. Eu vou explicar o que é. Essa tabela foi uma atividade que eu fiz com os alunos meus da graduação, em que eu levei o jogo, mostrei para eles a dinâmica e pedi que eles calculassem no Excel uma tabela dinâmica que fosse me dando a probabilidade de todas as retiradas de cristais. Então, só para vocês entenderem, depois a gente vai ali no Excel para brincar um pouquinho com ela. O que nós temos aqui? O nome das pedras, né? O Quartz, o Rubelita, Esmeralda, Safira, Rubi, Âmbar, Altomita. Altomita é o instável, ok? Para quem conhece o jogo, se tu pega dois, tu explode. Então, essa daqui. Aqui a probabilidade inicial, que eu vou explicar ali depois. Quantas pedras já estão fora da mina? Quantas restam de cada uma? E a probabilidade, tá? Então, vamos ali no Excel para a gente dar uma olhada nisso aqui. Muito bem, então aqui, ó. Está ali a tabela, é a mesma que ela. E eu vou mostrar para vocês. Como é que é calculada? Aqui eu mantei o arredondamento, tá? Porque lá ela estava só em números inteiros. Mas como é que funciona isso aqui, ó? Como é que é calculada essa probabilidade inicial do Quartz? Eu vou puxar aqui para abrir. Olha o que está acontecendo. Está dividindo esse valor aqui, o C5, que é o 15, pelo total. Então, é os casos favoráveis pelo total de casos. E aí, isso aqui é feito em cada um desses aqui e vai me dando a probabilidade. Obviamente, a que mais tem chance de sair é a automita, porque ela é a que mais tem. Depois o Quartz, rubelita e assim em diante. Repara que o âmbar, né? É só 2,94%, tá? Deixa eu zerar aqui para não atrapalhar o que eu quero mostrar depois. Desculpa. Então, está aqui a probabilidade. Aqui são as pedras que restam. O que é as pedras que restam? A gente vai botando aqui quantas pedras já saíram da mina. E aqui vai dar quantas pedras restam. Olha só. Então, o que ele faz? A gente pega o C5, que é a quantidade, e subtrai esse valor aqui para saber quantas restam. Então, por exemplo, se a gente tirar um Quartz, olha lá, ficou 14, né? Tinha um, tirou, tinha 15, desculpa, tirou um, ficou 14. E o que acontece? Repara que a probabilidade, né? Muda o espaço amostral aqui, porque baixou para 67. E a probabilidade muda. Repara que o Quartz, quando a gente tirou ele, a probabilidade dele caiu 2%. E todas as outras, se tu olhar, subiram. Compara esses valores aqui, com esse aqui, todos sobem. Porque, obviamente, vai ter menos daquele ali e a probabilidade de sair os outros vai aumentando. Se eu botar aqui de novo, baixou mais. E de novo, a probabilidade dos outros aumentou. Então, conforme a gente vai mexendo aqui, olha o que vai acontecendo. A probabilidade vai trocando, né? Deixa eu cuidar para não fazer aqui, vou deixar o Rubi e o Ambro. Vou tirar umas 4 dessas. Então, repara que a probabilidade é bem dinâmica. Foi saindo as outras, o Quartz já subiu a probabilidade. A probabilidade já está maior que o início, mesmo tendo saindo 2. Por quê? Porque saiu mais das outras, né? Olha o Ambro. De 2,94 subiu para 3,45. Mas muito pouco. Por quê? Porque só existe 2. Se a gente tirar 1, pronto, né? O que acontece se a gente tirar os 2, a probabilidade vai para 0, né? Porque tu não tem mais nenhuma lá dentro. É a mesma coisa o Rubi. O Rubi saiu de 5,88 para 7. Só que já saíram 12 pedras. É bastante coisa, né? E o espaço amostral foi diminuindo. Então, no Quartz acontece isso. A probabilidade está bem presente no jogo por causa disso. Tu vai jogando e ela está se alterando. Obviamente, não é um push and luck que a gente fala, né? Tu vai tentando a sorte. Mas é legal porque por detrás disso tem uma probabilidade, né? A probabilidade de ocorrer o evento ou não, né? E ela vai mudando. Deixa eu mostrar só aqui para baixo. Aqui eu desafiei os alunos, né? Deixa eu zerar os valores aqui. A fazer uma tabela um pouco mais enxuta. Repara que agora... O que essa tabela faz? Tu bota só a quantidade de pedras e ela já te dá a probabilidade automaticamente, né? Deixa eu só aumentar aqui o arrenondamento. E aí, repara que aqui, ó... Ela não dá, ó... Pedras fora da mina. No que tu botar a quantidade de pedras da mina, ela já calcula aqui para ti a nova probabilidade, né? Ou seja, essa funçãozinha aqui, ela é um pouco diferente, ó. Ela já faz... O que ela faz? Ela pega o total menos as que saíram, né? E divide isso pelo C28 menos o E28, que é essa aqui, que é quantas já saíram, né? Para calcular o novo espaço amostral. Então, é quantas ainda tem e o novo espaço amostral diminuindo a quantidade aqui. Está fora da mina, tá? Então, está aí uma atividade bem bacana que eu fiz com os alunos para ver essa questão de probabilidade. Também aprender a mexer um pouquinho no Excel, tá? Então, no quarto, é legal a gente cuidar disso aí. Que a probabilidade está bem presente aí, né? É um conceito bem simples, que os alunos normalmente têm dificuldade, mas ali no jogo fica bem presente. Certo, pessoal? Espero que tenham gostado aí. Deixem seus comentários aí, depois na Lulopédia, que a gente vê mais dúvidas, perguntas, sugestões. O pessoal já deu bastante sugestão de jogo aí e estou pensando quais são os próximos. Obrigado, um abraço. Valeu, até o próximo vídeo aí no 3DUZ. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho